Atenção emissoras associadas para o top de 5 segundos. Apoio Deus Conosco, a liturgia oficial do Santuário Nacional. No capítulo anterior. Você sabe quantas vezes eu sonhei com esse momento? Disse pra mim que você me perdoou. Olá, Alta. Isso que acabou de acontecer não significa que eu... Perdão é uma palavra muito difícil pra quem sofreu uma decepção como eu sofri. A senhora conheceu a Maria Elisa Rubião. A Marê, em Minas Gerais, não foi? Eu sou o pai do filho dela. Preciso muito falar com a senhora. Pai do Ângelo. Orlando. Isso. Claro. Claro, a Maria falava tanto de você. Imagino como ela ficou feliz com esse reencontro. Por sete votos a favor e três contra, Maria Elisa é a nova presidente do Grupo Rubião. A minha primeira medida como presidente é um ato de justiça. Gilda. Gilda, você está afastada da empresa. Fique agora com o capítulo de hoje. Gilda, você não tem mais lugar nessa empresa. Você está afastada. Esse o nome é o menor cabimento. Pela letra da lei é perfeitamente possível, dona Gilda. A sentença foi anulada. Maria Elisa perdeu o título de indigna e adquiriu o direito à herança. Portanto, está sim apta a assumir o cargo de presidente do grupo para o qual acaba de ser eleita. Maria Elisa.